Hoje você vai aprender uma deliciosa torta brownie de chocolate, gente! Que tentação, produção! Uma torta maravilhosa e super fácil para você fazer na sua casa. Então se você quer conferir essa receita, não é inscrito aqui no canal, já se inscreve aqui embaixo do vídeo, ativa o sininho para você receber notificação sempre que postarmos um vídeo e vamos... Lembra? E vamos... Trabalhar! Trabalha a vinheta! Então vamos lá, pessoal! Hoje eu vou ensinar para vocês uma torta brownie, gente! Que torta maravilhosa para você fazer na sua casa e é muito fácil de fazer também, tá? Lembrando que todos os ingredientes eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês, é só você abrir o box de informação, está tudo aí especificado. Vamos lá, Pedrão? Vamos lá! Separei para vocês aqui, ó, 170g de manteiga sem sal, 250g de chocolate meio amargo, chocolate de boa qualidade, tá? Galera, não vá usar fracionado não, porque senão vai ficar meio ruim a sua torta, tá? Tem que ser um chocolate nobre, de boa qualidade. Aqui eu tenho 250g de açúcar, eu queria ter 250g de açúcar mascavo, mas eu não tenho tudo isso, então coloquei 125g de açúcar mascavo e 125g de açúcar refinado branco, tá? Você pode usar só o mascavo ou você pode usar só o açúcar branco também, não tem problema. Aqui eu tenho 75g de farinha de trigo, 65g de chocolate 50% e 4 ovos, tá? Só isso daí, não vai mais nada. Primeiro, o que a gente vai fazer? Eu vou, o que eu vou fazer primeiro aqui? Vamos derreter o chocolate com a manteiga, tá? Eu ia bater o açúcar, o chocolate com a manteiga, então eu vou colocar a manteiga aqui, ó, e você vai levar na micro-ondas 30 em 30 segundos até isso aqui derreter completamente, tá? Eu vou levar e já volto aí para mostrar para vocês. Ó, derretido, já levei no micro-ondas, só você ir colocando aos poucos lá para não queimar, ó, já tá show de bola. O que eu vou fazer agora? Vou colocar aqui na batedeira os 4 ovos junto com o açúcar e eu vou bater bem até esse creme começar a ficar clarinho, tá? Então bate em velocidade alta aí, ó, vamos lá. Ó, bem clarinho, bem bonito, tá? Agora o que a gente vai fazer? Colocar o chocolate derretido com a manteiga, então coloca aqui, peraí que eu vou fazer... Vou raspar bem ela aqui para a gente não perder nada. Aí, ó, essa espátula aqui é top das galáxias. Vou adicionar! Colher para cá. O chocolate em pó aqui junto e vou misturar mais um pouquinho. Pronto! Já misturei, agora eu vou até tirar da batedeira para colocar aqui na mão mesmo, tá? Então vou adicionar a farinha de trigo, só vou agregar essa farinha aqui na massa, não precisa ficar batendo, tá? Então, ó, agrega essa farinha. Aí, ó, mostra aqui, olha aqui, Pedro. Olha a textura dessa massa, gente, ó. Topzera, hein? Eu coloquei o papel manteiga aqui, bem rústico mesmo. Normalmente quando eu faço bolo eu corto, bonitinho. Aqui não, eu quero que ela fique bem rústica. Então eu só coloquei um pedaço de papel manteiga assim, outro assim na forma e boa, tá? Agora eu vou colocar aqui, ó, a nossa torta. Ó, prontinho! Tendo aquela limpada aqui. Agora forno pré-aquecido, 180 graus, vai ficar aproximadamente 45, 50 minutos. Minutos, tá? Combinado? Vamos lá comigo, Pedro? Vamos lá. Então vem cá. Ó, galera, já tirei do forno, olha que coisa mais linda, gente. Essa torta brownie chocolate. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um pouquinho aqui de açúcar de confeiteiro, aquele bem fininho, vou polvilhar por cima, cortar um pedaço e mostrar pra vocês que delícia que ficou isso aqui, tá? Vamos lá, Pedrão? Vamos lá. Simbora. Voltamos, galera, com essa torta maravilhosa. torta de brownie. O que é isso, gente? Acordou? Acordou, Alice? Já vamos lá. Olha isso aqui, Pedro. Chega perto que eu quero mostrar pra vocês. Olha a casquinha, a mesma casquinha do brownie, aquele recheio cremoso. O que aconteceu aí, guri? Carma aí, galera, eu vou tirar o menino ali, socorrer o menino. Pera aí. Olha, você tá doido. Isso aqui deve estar bom demais. E antes de experimentar, eu quero mandar os abraços para os nossos membros do canal Receitas de Pai. Quer se tornar membro do canal? Clique no botão aí, seja membro, pro seu nome aparecer aqui nos nossos vídeos, tá bom? Vamos lá então, Pedrão? Vamos lá. Gente do céu, olha, aquela massinha de brownie, aquela torta maravilhosa. Você pode servir com morango, sorvete, o que você quiser. No. 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 Nossa, é bom demais. Não é doce, enjoativo, aquele chocolate gostoso, sabe? No. É muito, é bom. Olha aí, ó. Tá com vontade de comer um doce bem caprichado? Faça essa torta de chocolate, torta brownie, vocês não vão se arrepender. Ó, se gostou da receita, não esquece de curtir, compartilhar com todo mundo para fazer essa delícia em casa. Quero agradecer a vocês, muito obrigado pela sua companhia mais uma vez, pela sua paciência. Até babei. Um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Meu forno, esqueci de te falar, Pedro. Deixei 55 minutos, tá? De 50 a 1 hora, você deixa no teu forno aí. Menos que isso daí não. Senão no meio dele não vai assar. Fechou, Pedrão? Fechou. Nossa, tá bom demais aqui. Hum, hum, meu Deus.